Vem de manhã Seremos sujo o dia Já aves mil E em doa o seu louvor Nos vem encher O mundo de alegria Vem de manhã Contigo estou, Senhor Vem de manhã Alegre a natureza Dá seu louvor Ao Deus da criação Só com fervor Eu busco mais pureza Eu venho a Ti Ó Deus em oração Ai, quando enfim A luz surge no mundo Já quando o céu Vem conceder Em Teu amor profundo Nos proteção Descanso em Ti Senhor Amém 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 Amém.